A IMO Templários apresenta uma pitoresca casa de aldeia reconstruída, localizada a cerca de 10 minutos de tomar. O quintal tem bastante espaço e terreno com várias oliveiras. Encontramos também um pequeno parque infantil. Casa de rumos com forno e churrasqueira. No resto do chão, uma cozinha ampla. Casa de banho. E uma ampla sala com bar e salamandra. Subimos ao primeiro andar. Encontramos uma sala com lareira. Casa de banho. E agora vamos conhecer os 3 quartos. Esta casa de aldeia está situada numa zona calma com fáceis acessos. Não perca esta oportunidade para adquirir esta casa. Marque já uma visita com a IMO Templários. Ligue 910-025-004. IMO Templários. Ao seu dispor. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto